Então pessoal, aqui está essa cozinha, está dessa forma, vamos fazer uma modificação nessa pequena cozinha aqui, estou mostrando para vocês o antes e depois vou mostrar para vocês como vai ficar essa cozinha, beleza? Vou usar aqui o UltraGrip da DryLabs, agora acabou pessoal, não tem mais o quebra quebra, você não precisa tirar a celélica da sua casa, não precisa você fazer aquela sujeirada, aqui é só vir com o promotor de aderência que é a UltraGrip da DryLabs, passar sobre ela todinha e depois você faz o efeito que você quiser, se você quiser pintar, amassar, fica ao seu critério, aqui eu vou fazer um efeito madeira nessa cozinha todinha, vai acompanhar aí que vocês vão ver como vai ficar, não esqueça o UltraGrip, é o promotor de aderência, beleza? Pessoal, se vocês quiserem adquirir o produto StyleLabs, não se esqueça, www.escutoveio.com e não se esqueça ainda mais, uma grande coisa para vocês, o meu cupom de desconto que é REFORMAJABH5, tá pessoal? UltraGrip ou qualquer outro produto DryLabs, não tem igual, não se esqueça hein, DryLabs é a solução para sua obra e para sua casa, então aqui pessoal, já comecei a preencher todo as as gretas, tá? Onde vai ser feito o efeito, tá? Passei o UltraGrip aqui todo, esse carinha aqui ó, produto excelente viu? UltraGrip gente, é um promotor de aderência sensacional, vou mostrar para vocês aqui ó, olha o potencial, tá? Põe na força viu? Ó, excelente qualidade, viu pessoal? UltraGrip protege mesmo e promove uma aderência espetacular, o efeito que eu vou fazer pessoal, é esse aqui ó, tá? Vai vir todo, isso aqui tudo é massa corrida, ó, fica um efeito bem bacana ó, ó, você está dando para vocês pegarem, então ele vai ficar praticamente assim ó, tá? Vai ser um modelo de madeira, amadeirado todinha aqui, com trabalho fácil com a massa corrida, beleza? Vá acompanhando aí que vocês vão ver aqui, após ter passado o teu grifo todo, eu já entro com a massa corrida. Então aqui pessoal, já bati toda a massa corrida, tá? Eu uso rolinho cabelo de anjo, vocês podem ver aí nos meus outros vídeos aí, eu ensino como fazer, passar massa corrida com rolinho cabelo de anjo, vou usar esse pequenininho que é mais prático, vou usar essa para fazer a desempenadeira, tá pessoal, pode notar também que ela tem uma curvatura aí ó, eu só apenas amassei ela assim ó, tá? Para fazer o efeito, ficar um efeito bem bacana na parede e não ficar agarrado na desempenadeira, beleza? Vou passar nela toda aqui, para vocês verem um pedacinho aí, aqui eu somente preencho tá? O rolo bem com, assim ó, assim que eu tiver bastante no rolo, aí eu venho aqui ó, ó. Notem aí que ele vai preenchendo lá completamente o local, ó. Aí depois eu vou fazendo o efeito com a desempenadeira, ó. Então é bem mais prático dessa forma aqui ó, ela deixa bastante massa, ó. Tá? Ó, não precisa tanto faz você fazer assim ó, ou de outra maneira. O importante é fazer o efeito com a desempenadeira. Eu venho assim ó, agora assim ó, ó. Aí vai ficar fazendo o efeito, ó, quebrando as quinas do rolo. Beleza? Vou fazendo ela toda aqui, depois mostro para vocês aí. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui pessoal, um pedacinho para vocês verem como que é feito o efeito com massa corrida e desempenadeira virada, envergada, né? Ó, simples. Simples. Aqui você vai criando o efeito madeira, amadeirado, tá? Ó, olha os veios da madeira aí. Beleza aí pessoal? Então pessoal, aqui agora após ter passado, feito todo o efeito da madeira, agora eu venho riscando, tá? Eu uso aqui apenas um pedacinho de chá de fenda, você pode usar o que você quiser, se é uma faca de pontinha, né? Ou do contrário, uma chá de fenda mais fininha, porque vai ficar apenas superficial um risco, tá? Eu uso essa madeira, eu uso essa madeira, eu uso essa madeira, ela já tem 15 e venho aqui ó, marco e faço os freezers. Agora, eu vou marcar ela assim, né? Todos os pontos onde eu preciso aqui, onde eu quero que fique o efeito da tábua. Após secar, eu dou uma lixinha e depois vem com a pintura o efeito madeira, beleza? Então pessoal, aqui agora, comecei a fazer o efeito de madeira, né? De tábua, no efeito de 15 centímetros, pra fazer esse efeito aqui bem bacana. Agora eu vou fazer os riscos todos, do tamanho da madeira que eu preciso, beleza? Então pessoal, aqui agora já tá todo marcado, reparem aí ó, que nunca ficou certinho. Aqui uma tábua maior, aqui a outra bem maior, tá? E assim ó, sucessivamente. Da mesma forma vai ser aqui, eu vou fazer do lado de cá também, tá? Então aqui é só o começo. Após, todo pronto, aí eu vou dar uma lixada, aí depois vem com a pintura, beleza? Vai acompanhando aí pra vocês verem. Aí pessoal, como é que tá ficando aqui já, ó. Olha aí pra vocês verem o efeito, tá? Os detalhes, como se fosse a madeira. Tá aí ó, ó. Agora, depois que secar, vem lixando, tá? Tirando todas as rebarbas e depois a pintura. Fica igual com as réguas de madeira mesmo. Aí pessoal, aqui agora terminado já o efeito de madeira, tá? Com massa corrida. Aí ó, vou dar um visual aqui pra que vocês possam ver. Acabei de fazer o efeito todo. Aí ó, todos os detalhes aí, riscado. Aqui pessoal, ó. A parte de baixo, tá? Aí ó. Todo já, bem riscado. Tá? Então tá aí ó. Todo já acabado, já o risco. Então pessoal, aqui agora ó, acabei de fazer todos os riscos. Tá? Como eu mostrei pra vocês aí. Já fiz o efeito todinho. Só que pro vídeo não ficar muito grande, pessoal. Eu vou dar continuidade a esse vídeo. Pra vocês. Nenhum outro. Tá aí eu já entro com a parte da pintura. Agora é somente lixar, tá vendo? As partes que ficou porosa, né? Então, mas o efeito já tá todo pronto aqui já. Ó. Eu usei apenas, coloquei o nível na madeira com 15 centímetros. E você vem fazendo isso aqui ó. Tá? Simples. Qualquer um mesmo pode fazer. Ok pessoal? Então, no próximo vídeo, eu venho fazendo o efeito madeira aqui com a pintura. Sobre essa textura aqui todinha aqui, tá? Agora eu dou uma pequena lixada ó. Pra tá totalmente seco, viu? Ok? Então pessoal, agradeço a todos vocês aí. Quem gostou, compartilhe. É fácil. Qualquer um faz. Viu pessoal? O que não conseguir fazer, estou aí à disposição. Beleza? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.